É tão bom dar play numa minissérie e o primeiro episódio te pegar de jeito, te pegar de uma forma que você ali fica magnetizado pela história, pelos personagens e você quer saber como tudo aquilo vai acabar e é ainda melhor saber que a minissérie é baseada num caso real e que eles abordaram o caso real de uma forma que não endeusam o monstro que a gente tá vendo. Então, gente, a minissérie que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo é Damer, um canibal americano que conta a história do Jeff Damer, aquele maníaco que matou 17 homens e assim, teve até ali garotos de 14 anos que ele matou, jogou no ácido. É uma história que quanto mais os episódios passam, mais você fica enojado com o cara que tá ali fazendo todas essas merdas e eu gosto de como essa série aborda esse cara porque diferente de outras produções que tem serial killers, como por exemplo o Ted Bundy que é um cara que Hollywood endeusa num nível, gente. Aquele filme que o Zac Efron interpreta ele meu Deus, o que foi aquilo, sabe? Mesmo que eu goste de alguns aspectos daquele filme ainda assim, eles passaram muito pano. Eles ainda embelezaram muito a história de um cara que é um maníaco um assassino, um serial killer. Não rola. E eu percebi que aqui nessa série da Netflix que assim, o Ryan Murphy deu uma canetada gigantesca porque é perfeita do começo ao fim. A história é muito bem montada, as performances são ali de alto nível, de alto padrão um ator melhor que o outro, eles entregam uma carga dramática que você fica ali em certos episódios tenso, arrepiado, com medo, chateado. São muitas emoções que eles passam tem episódio que você fica com uma raiva tão mortal, principalmente no final de temporada que assim, eu pelo menos já sabia de toda a história real do Jeff então não foi nenhuma surpresa tudo que aconteceu. Mas a forma com que foi contada os episódios mesclaram tão bem o passado com o presente. O futuro também foi muito bem posicionado e as perspectivas dos personagens foram tão bem impostas que a narrativa nunca ficava cansativa e mesmo que tivesse episódios lentos, ainda assim a lentidão era justificada. Eu amei demais essa série e eu quero fazer esse vídeo com spoilers. Eu dei toda essa introdução sem spoilers porque eu não quero fazer o vídeo sem spoilers, então quem deu play aí no vídeo já sabe que eu vou falar com spoilers. Eu amo indicar a Ministério aqui nesse canal essa semana eu indiquei a Cinco Dias no Hospital Memorial que é também perfeita e se vocês não assistiram, vai lá conferir o vídeo, gente porque a Ministério é tão boa da Apple TV Plus e pouca gente vai assistir muita gente vai assistir essa da Netflix, mas a do Apple TV Plus o pessoal geralmente não assiste, mas vale a pena, assista o vídeo, tá bem legal. E já fiquem avisados que teremos spoilers sobre toda essa minissérie do Demer que tá na Netflix, então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir mas antes não esquece de deixar o likezito, se inscreve no canal também que é muito importante pra receber próximos vídeos e séries de filmes e comenta lá embaixo se você pretende assistir e se você já assistiu, já fica comigo aqui pra gente conversar mais sobre ela porque eu tenho muita coisa pra falar. Eu vou até tentar resumir algumas coisas mas gente, é difícil resumir uma coisa que é tão complexa, tão bem feita, tão bonita como foi essa série que pra mim foi uma obra de arte. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre essa minissérie é que o primeiro episódio foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano um dos melhores primeiros episódios que eu assisti esse ano olha, eu assisti muitas séries esse ano, quer acompanhar que o canal sabe disso mas esse primeiro episódio me deixou tenso de uma maneira que é indescritível ele é um episódio muito centrado, muito ali, colocado numa caixinha muito feito pra um lugar só sabe aquele episódio que se passa só num único ambiente? Óbvio que tem uma cena ou outra que se passa em outro mas o episódio no geral ali, a grande parte, se passa num único ambiente onde a gente vê a última vítima do Jeff sendo mantido ali de refém no apartamento dele o Jeff ia matar, a gente vê o modo desoperante dele, como ele mata as vítimas o que ele fala pras vítimas, dopando então é uma construção legal que a gente vai vendo se repetindo nos próximos episódios mas esse cara é o pontapé pra polícia descobrir o que o Jeff tava fazendo pra polícia investigar o apartamento dele, descobrir que ele tá ali matando pessoas que tem fotos incriminadoras na mesa de cabeceira então foi o primeiro episódio que deu aquele gatilho pra tudo que a gente veria e a construção aqui, junto com a performance do Ivan Peters que ator foda, o Emmy, eu daria o Emmy pra ele aí de boa por esse personagem ele ganhou ano passado por Mary of Easttown, que foi um outro personagem que ele também entregou tudo mas aqui, a frieza no olhar dele, a falta de carisma desse personagem ao mesmo tempo ele entrega um carisma tão bom vivendo esse personagem frio, vazio e maldoso que você sente a maldade quando ele faz as coisas, quando ele olha pras pessoas pra mim isso é atuação, pra mim isso é uma boa performance pra mim ele entregou absolutamente tudo eu só não diria que ele carrega a série nas costas porque tem tanto ator bom atuando nessa série e assim, é difícil, e o roteiro também foi tão bom pra todos os personagens da série que no final das contas, todo mundo foi entregando performance legal e foi todo mundo nivelando ali a atuação com o roteiro foi tudo assim, ó, linear nessa série e eu achei interessante que a estrutura narrativa aqui foi intercalando, né, à medida que os episódios foram passando o presente com o passado então a gente foi conhecendo a vida do Jeff quando ele era criança e vendo ali um pouquinho do começo dos problemas psicológicos dele que envolvia muito a relação dos pais que foi o estopim pra tudo que aconteceu ele encontrou um refúgio ali pra todas essas situações em encontrar animais mortos, abrir animais mortos que era um hobby que ele tinha com o pai dele um hobby bem estranho, aliás mas ele meio que encontrou o escape dele a fuga dele em fazer isso com os animais junto com o pai dele que era uma coisa bizarra mais bizarra ainda foi que esse episódio ainda mostrou ele dopando o garoto de 14 anos que ele sabia que tinha 14 anos mas ele continuou até o final falando que era namorado dele gente, essa cena do segundo episódio que mostrou a imbecilidade da polícia a Glenda tava gritando na cara deles que aquele menino não era um jovem de 19 anos de 18 anos na verdade era uma criança tinha 14 anos e a polícia, não senhora, não porque ela era negra, né então assim, pra que houve uma negra? mas faz confiar no branquinho loiro eles confiaram, levaram o garoto pra dentro do covil ali do Jeff de volta não olharam o quarto porque tinha um corpo ali ai, ai é uma situação revoltante no nível enquanto nós vemos essa injúria racial acontecer com a Glenda que foi uma coisa que me deixou revoltado logo nos primeiros episódios nós ainda vamos acompanhando um pouco mais ali da juventude desse personagem porque foi uma juventude que os pais começaram a se separar ele tava ali no ensino médio vivendo coisas novas na escola e essas coisas novas incluíam ali ele não se adaptar a esse ambiente escolar fazendo assim ele se tornar bem mais excluído bem mais na dele e isso também acabou trazendo outros debates que a série vai trazendo também a sexualidade dele à tona e ele vai vendo será que eu gosto de homem? será que eu gosto de mulher? e quando ele começa a descobrir que ele realmente gosta de homem as coisas vão pra outro patamar porque aí ele acaba encontrando a primeira vítima dele que aparentemente ele não tinha ali pensado em matar e começar a matar ali igual o serial killer na verdade ele bateu na cabeça do cara matou o cara ali sem querer até tentou reanimar e essa foi a primeira vítima dele tanto que ele ficou nove anos ali sem matar ninguém até ele voltar a matar novamente mas a série tirou esse terceiro episódio pra contar um pouquinho mais sobre como ele descobriu a sexualidade dele que ele era homossexual e como foi a primeira morte dele a primeira vítima dele e assim o episódio 2, 3 e 4 pegou muito o tema familiar pra ser trabalhado por quê? porque se vocês notarem uma das principais coisas que eles abordam muito no começo desses episódios é a questão dos pais sempre estarem brigando da mãe ter tomado alguns remédios ali porque a mãe tinha depressão a mãe tinha os problemas psicológicos então ela tomava remédio durante a gravidez do Jeff e isso pode ter impactado em quem ele era isso é uma coisa que eu estou dizendo mas é uma coisa que na minha cabeça faz sentido as brigas regulares também na família as pessoas se afastando muito dele isso também a gente vai notando que as pessoas se afastam dele e ele cria um apego tão grande pelas pessoas que ele quer ter elas ali do lado dele e por isso que ele fala você não vai me abandonar né? porque ele já teve tanta bondona vindo da mãe e do pai que ele não quer que as vítimas dele o abandonem então essa é uma raiz do problema dele óbvio que é um problema mental ali que eu não sou especialista pra falar sobre isso mas analisando como uma pessoa comum eu vejo que é mais ou menos isso e o que a série quis passar pra nós espectadores e um dos meus episódios favoritos aqui da série é o quarto episódio porque ele tem muitos acontecimentos mesmo que a gente tenha uma grande lacuna ali nesse quarto episódio já que o Jeff vai pro exército em uma das partes ele se torna ali uma pessoa mais de medicina né? ele começa a estudar cobre os corpos ele já gostava disso mas depois ele começa a se aprofundar mais nesse assunto e o tema abandono volta à tona porque o Jeff vai morar com a avó dele a avó essa aqui gente passou por poucas voos né? ô tadinha foi chamada de arrombada por esse escroto do Jeff só porque ela jogou ali o manequim dele no lixo que era um manequim que ele também queria ter uma conexão e logo depois que ela jogou o manequim ele arranjou um monte de cara foi ali pra sauna depois das saunas que ele começou a dopar os caras ele foi expulso foi pro hotel ali com um dos caras sem querer tomar a bebida errada e no final das contas matou o cara inconsciente então a bebida também era um gatilho pra ele porque ele já não batia bem a bebida mexe com o cérebro dele então uma coisa levou a outra e ele fez aí a próxima vítima depois de vários anos e esse episódio em específico tem as cenas mais legais e mais bem filmadas dessa minissérie na verdade os próximos também acabam tendo a série no geral acaba tendo entretanto esse episódio tem aquela cena que é muito bem filmada num ângulo muito legal é na cama ali quando o cara tá morto e a gente descobre a princípio a gente não sabe o que vai acontecer nesse momento mas a câmera vai subindo assim a gente vê que o cara tá morto depois temos a cena que o Jeff guarda ele dentro da mala também é muito bem filmada a cena dele tomando sangue então são cenas são takes muito bem filmados ângulo luz direção de arte porque o contraste da série em um tom mais amarelado traz toda ali uma dinâmica diferente mais assustadora pra esse personagem e também nesse episódio a gente tem aquela cena da cabeça cortada do cara que ele matou que foi bizarro pra acabar o episódio e ele ainda queria abraçar o cadáver no final das contas ele mata o cara ainda quer exumar o corpo abraçar gente o cara é maluco a gente só constata o quão maluco ele é nesse episódio não que a gente já não soubesse mas a gente só constata o que a gente já sabia e a partir desse ponto o Jeff começou a matar como se não houvesse amanhã porque ele achou um divertimento eu me divirto matando pessoas eu tenho ali um carinho maior pelos cadáveres eu gosto de drogar os caras e depois levar pro porão da casa da minha avó e matar eles ah que diversão uhul ele começou a matar um cara dois três daí um fugiu o outro também conseguiu escapar graças a Deus porque a avó dele tava ali a avó dele salvou algumas pessoas a gente tem que agradecer essa velhinha ô Jesus Maria José essa velhinha ajudou algumas almas porque o Jeff ia matar todos eles mas ela tava ali presente então alguns escaparam tanto que nesse episódio o Jeff foi sentenciado ali a ir pra um lugar de correção pra ver se ele melhorava mas não tinha uma volta né deveriam ter eliminado ele logo porque tem esses problemas ou deixar preso ou elimina sabe não tem correção a gente sabe que não tem igual o filme que eu assisti recentemente aqui na Netflix que eu tenho até vídeo aqui no canal soltaram o cara e o cara foi lá e matou mais uma mulher então não gente não 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 e chegamos no sexto episódio dessa minissérie que foi o episódio do Tony que é uma das últimas vítimas que morreram na mão do Jeff e o Tony gente ele era surdo e ai meu Deus eu não sei o que vocês sentiram nesse episódio mas que episódio bom ele é totalmente fora da caixinha mas ao mesmo tempo ele te traz uma atmosfera tão diferente porque a gente tava numa série tão pesada o feeling da série tava me deixando tão pra baixo enquanto eu tava assistindo porque era morte atrás de morte atrás de morte e a gente chega nesse sexto episódio e tem uma quebra porque o Tony a família dele a vida dele ele tentando arranjar um emprego ele tentando se tornar uma pessoa ali desse orgulho pra mãe a ligação dele com a mãe com a irmã era tudo tão bonitinho tão diferente a gente até me lembrou o episódio de Only Murders in the Beauty que também é mais falado na língua de sinais sabe aqui a gente trouxe uma nova camada pra essa série que eu não esperava e eu fui surpreendido de uma boa maneira e foi ainda melhor ver que o Tony deu um pingo de humanidade pro Jeff porque o Jeff não tinha humanidade ele tava com a humanidade desligada mas o Tony acendeu alguma coisa dentro do Jeff e assim acendeu por pouco né porque no final das contas ele acabou morrendo mas à medida que esse episódio passa a gente vai vendo que o Jeff tava gostando do Tony de uma forma ou de outra ele tava criando uma empatia maior por esse cara e isso tava talvez fazendo ele mudar mas ele percebeu que o Tony poderia nunca voltar e aí voltamos naquele assunto de que o abandono é um dos gatilhos do Jeff pra ele fazer o que ele faz tanto que ele mata o Tony depois que o Tony volta pra pegar a chave que ele esqueceu tadinho imagina uma chave te matar foda né mas ele tenta ele pegar a chave e o Jeff acaba matando o Tony ele até sente alguma coisa eu não diria que é remorso mas ele liga pra família do Tony depois que ele vê que a família tá procurando o Tony ele fala tipo ele não vai mais voltar sabe ah é complicado um dos episódios mais tristes dessa minissérie todo o desenrolar do episódio a forma que acaba o episódio é com a mãe ali do Tony sofrendo pelo filho é eu dei uma leve chorada não sei o que vocês sentiram mas uma lágrima caiu no meu olho e o sétimo episódio retorna ao começo da série porque é o ponto de partida de tudo que aconteceu ali nos primeiros episódios já que a última vítima era o Tony e esse sétimo episódio só deixa claro o que a gente já sabia os policiais são incompetentes a Glenda avisou avisou mais de uma vez ela ligou outros hóspedes ali do mesmo prédio ligaram e ninguém foi lá ajudar ninguém foi lá investigar a fundo nossa me sobe assim uma coisa um nível de raiva sabe aquela cena do tribunal que uma das familiares vai ali falar na cara do Jeff quase bateu nele eu só falei é isso aí bate nele bate nele eu tava torcendo mas eu sabia que não ia bater porque eu já sabia da história mas eu fiquei torcendo pelo amor Ryan Murphy faz isso acontecer na série a gente não vai ligar pra veracidade só faz acontecer mas não fez e esse sétimo episódio é muito focado em toda a perspectiva da Glenda de tudo que tava acontecendo no prédio dos barulhos que ela ouvia do mau cheiro foi um episódio focado nessa personagem interpretada impecavelmente pela Niesse Nash eu amo essa atriz já fez a Screen Queens o Ryan Murphy ama reutilizar atores de outra série dele e ela fez a Denise Hamfield a Denise William ai ela é maravilhosa e ela também fez Crawls do HBO Max que é uma série também incrível essa atriz é versátil num nível que vocês não entendem se vocês já assistiram outras produções vocês sabem que ela traz um lado cômico muito bom quando ela precisa ela consegue fazer cenas de ação acontecer de uma maneira impecável e consegue entregar cenas de drama ótimas essa série me provou que ela é uma das atrizes mais versáteis que Hollywood tá perdendo porque ela deveria ganhar mais papéis do que ela ganha à medida que os episódios foram passando a gente foi vendo a evolução dela ela e Ivan Peters merecem ir pro Emmy não é sério eu espero que a Netflix submeta essa série porque merece é uma experiência sem igual ver esses dois atuando e enquanto esse episódio apresenta a perspectiva dessa personagem que sofreu muito e continua a sofrer até hoje ela ainda tem os traumas de tudo que ela viveu de saber que tinha gente morrendo no apartamento ao lado então ela ficou traumatizada ela é uma vítima de tudo isso que aconteceu a gente também vê o pai do Jeff protegendo ele até o último momento porque ai meu filhinho gente ele precisa ir pra uma clínica pra ele ver ali que o cérebro dele blá 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 ah 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 só de falar que já me dá raiva esse pai do Jeff é tão podre quanto ele a mãe ainda eu entendo que nasceu ali com os problemas mas o pai o pai canalha canalha a família não deveria nem dar apoio pra ele mas eu entendo mãe, pai vai sempre dar apoio pro filho mas tem uma hora que você tem que entender o filho é louco o filho tem problema não adianta você passar pano pra um cara que matou 17 pessoas e ainda ele comeu porque além de matar ele também comia as vítimas uma das coisas mais bizarras e chocantes desse caso que já é maluco é que o Jeff era canibal e ele comia alguma das suas vítimas sabe aquele lanchinho que ele fez pra Glenda sabe aquela carne que ele fritou então eu nem te conto o que era aquilo o pai ainda tenta lucrar em cima do filho escrevendo aquele livro o lixo mais puto da vida e aí a gente vai vendo que os familiares das vítimas só estavam tentando conseguir justiça pras pessoas que o Jeff matou e assim eles nem estavam procurando dinheiro procurando isso procurando aquilo só querendo justiça e o pai lá monetizando tudo que o filho fez uma cobra escrupuloso mas também muito bem interpretado porque só pra me fazer sentir esse nojo que eu senti tem que ter uma performance boa e essa série também conseguiu entregar isso nesse personagem e os últimos episódios o 8, 9 e o 10 focam muito no sistema correcional americano em relação ao Jeff que tá preso como é a vida dele dentro da cadeia que eu vou terminar o vídeo falando sobre isso mas também continuam a focar nas vítimas uma coisa que poucas séries desse estilo faz é dar os episódios que as vítimas merecem que os familiares das vítimas merecem episódios que tragam uma perspectiva de não tá tudo bem sabe depois que passou tudo isso os familiares ficaram impactados eles perderam pessoas esses três últimos episódios o 8, 9 e o 10 dão o tempo de tela necessário pras vítimas e pros familiares terem ali um respiro pra gente entender o lado que não ficou bem depois de tudo que aconteceu ah, os familiares ainda sofrem os familiares são caçoados a polícia zoando ali o pai de um dos meninos foi nojento não tenho palavras aqui e esses mesmos policiais ainda ganharam uma promoção ganharam um prêmio tudo isso por levar um garoto de 14 anos à morte todo mundo simplesmente ignorou isso e só falou ai, nossa eles prenderam o assassino mas o garoto que eles levaram de volta pro apartamento do assassino isso ninguém fala e a Glenda também tentando aos poucos superar isso que aconteceu é um episódio de superação é um episódio que a gente vê uma certa profundidade nesses personagens que passaram tudo isso e como eles estão tentando reestabelecer novamente suas vidas seguir em frente é uma coisa que eles não conseguem a princípio pode ser um ano dois anos três anos que eles vão superar o que aconteceu isso fica muito implícito no episódio e eu gosto dessa mensagem que eles passam que às vezes você não tá bem no dia seguinte como muitas miniseries acabam tipo ai, todo mundo saiu feliz porque o assassino morreu não aqui eles vão até a fundo nos sentimentos dos familiares de todas as vítimas e das pessoas à volta assim como eles também vão a fundo nas pessoas que mandam dinheiro mandam carta e ficam ali bonificando o nojento de Jeff Demmer sabe eles ficam endeusando e quanto mais endeusam ele mais ele sorri mais ele se sente um herói da situação sendo que ele não é eu nunca vou entender o que se passa na mente humana pra pessoas por exemplo mandarem carta pra um serial killer mas o episódio também deixa simplista que tem seres humanos podres vivendo entre nós e a gente tem que sei lá fingir que tá tudo bem sendo que não tá a série também consegue abordar muito bem a morbidez do Jeff e como essa morbidez tinha muita relação com a repressão sexual que ele tinha e toda essa repressão acabou levando ele a essa violência sem fim que claro não justifica tudo que ele fez mas é um dos pontos que a série quer abordar e o episódio final aqui da minissérie traz a morte do Jeff pelas mãos do Christopher Scarver que era outro detento que vivia ali na prisão que era bem religioso que descobriu toda a história do Jeff e ele tinha ali problemas psicológicos mas ao mesmo tempo por ele ser religioso ele fez o que ele fez e eu bati palma eu falei eu nunca fiquei feliz com um detento quando eu fiquei com você Christopher Deus vai arranjar um puxadinho pra você lá no céu tá porque você matou um assassino acho que você ganhou uns pontos erradicar essa praga chamada de Jeff Demmer foi uma coisa maravilhosa que você fez pra terra pros seres humanos e depois da morte do Jeff a gente vê que as partes do corpo dele foram cremadas menos o cérebro que foi levado pra estudar mas os pais dele ali começaram a entrar numa briga porque o pai nojento não queria que estudasse o cérebro queria que cremasse a mãe falou deixa estudar o cérebro né já fez tanta merda mesmo mas o pai fez de tudo o juiz deixou ali o cérebro ser cremado então não tivemos um estudo desse cérebro porém a série acaba de uma maneira até que otimista mesmo que não tão otimista já que a gente vê a Glenda tentando fazer de tudo pra que construam ali no lugar do prédio sei lá um memorial pras pessoas que morreram né coisa que nunca aconteceu a gente vê isso é isso é uma série triste uma série que lidou muito nesses últimos episódios com o tema trauma resiliência sobrevivência perdão muito disso foi colocado aqui pra gente refletir e também foi trazido nos diálogos na trama dos personagens e o Jeff não merecia perdão essa é a minha perspectiva não merecia nada que ele teve na prisão ele merecia na verdade morrer assim como o John Wayne que a gente vê que é morto aqui nesse episódio também porque ele era um serial killer e ele acabou sendo morto foi uma junção da trama que fez sentido e apresentou desfechos semelhantes até certo ponto se eu posso dizer mas eu acho que era isso até me estendi demais pra falar porque eu gostei tanto da série que eu falaria até mais gostei da direção de arte gostei das performances Ryan Murphy canetada maravilhosa nessa série eu não tenho nem o que dizer você entregou tanto aqui que a série fala por você a série fala por mim a série fala por todos impecável a melhor dramatização que eu vi dessa história até agora já tinha assistido o filme com o Ross Lynch que abordou um pouco da infância e juventude eu acho até que é um filme legalzinho pra se você quiser ser introduzido nessa história ele aborda algumas partes é isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostaram não esquece de deixar o like que me ajuda muito se inscreve aqui no canal no botão vermelho que é muito importante e claro comenta muito lá embaixo o que vocês acharam dessa minissérie que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer quero saber se vocês gostaram tanto quanto eu gente eu fico por aqui beijo e tchau